Os arrombamentos, os quiosques em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Lembrando que nem foram todos entregues ainda, viu? E já tem quiosque todo quebrado. Por causa de ladrão, por causa de alma cebosa, tá entendendo ou não? Segundo a associação que representa os comerciantes, todos os 60 quiosques da Orla, que vai do Pina até Piedade, já foram arrombados. Eu disse todos, ó. Deixa eu ver aqui o récord. Todos! Todos! Aí você fala, do Pina até lá, quase Piedade. Todos arrombados. Um dos casos recentes ocorreu no quiosque de número 54, instalado no local há 20 anos. Os criminosos arrombaram a porta, levaram a chapa elétrica, avaliada em R$ 2.600. Imagens de câmera de monitoramento mostram a reação da proprietária ao perceber que, mais uma vez, foi vítima dos bandidos. Os comerciantes reclamam do policiamento insuficiente. Olha só no ar! A gente tem coleção de boletim de ocorrência. Não tem um trabalho realmente efetivo, que não seja paliativo com a Avenida Boa Viagem. Não tem. E a gente precisa disso. E outra coisa, a Avenida Boa Viagem tem 8 quilômetros de avenida. Ela não só fica até o Parque Dona Lindu ou só a caiaque. Ela é essa extensão toda que precisa ser cuidada. E precisa ter um cuidado realmente efetivo. Não uma coisa que venha, ah, tem 5 viaturas, daqui a pouco tem 2. Passa o dia trabalhando para de noite chegar e levar o lucro, né? E fora o material de trabalhar no outro dia. Porque leva uma chapa, do rapaz aí já leva estufa de coxinha, leva tudo. Aí no outro dia tem como é que compra para poder trabalhar novamente. Não tem... sem segurança. Passa o dia aqui, você passa o dia aqui, não passa uma viatura, não. Você passa o dia aqui, não passa uma viatura. Tem um batalhão em Boa Viagem. Tem postos policiais. Você tem inclusive guarda municipal e está desse jeito. Outro quiosque que também foi vítima de arrombamento, o número 16. O criminoso quebrou a janela de madeira, teve acesso ao local de onde levou as bebidas. O vídeo que foi mandado pelo WhatsApp mostra o estrago. Vê comigo. Olha aí, mais uma benfeitoria aí, ó. Já tem essa taja preta aí embaixo, aí, ó. Ela foi um. Aí tentaram arrombar por aqui, não conseguiram por conta da grade. Por conta da grade, não conseguiram e vieram aqui para trás. Olha aqui, ó. Conseguiram entrar por aqui, ó. Aí o desgraçado estava se evadindo. A polícia ainda conseguiu pegar ele na rua aqui de trás, aqui. Aí com as coisas, com o produto do roubo. Aí vou entrar aqui agora para ver. De fato, foi que levaram. Olha aí, ó. Olha lá o tamanho da bagaceira. Olha aí, ó. O tamanho da bagaceira. Olha aí. Olha aí. O tamanho do buraco, um palmo. Ou seja, nem entregaram todos os quiosques, já tem quiosques todo arrebentado. São 60. Como eu disse, não tem um que não foi... Não tem a boletim de ocorrência. No caso daquela senhora, ela disse, são vários boletins de ocorrência. É uma esculhambação. É uma esculhambação na Avenida Turística do Recife. Você tem a polícia militar, a polícia civil, delegacia próximo. Você tem a guarda municipal e está desse jeito. No caso desse quiosco 16, a polícia conseguiu prender o suspeito. Segundo o comandante do 19º Batalhão, novas estratégias estão sendo pensadas para melhorar a segurança no bairro. Vem aí. As ações foram intensificadas, justamente com a operação Pernambuco Seguro, que tem um policiamento de outurno aqui a pé. Também temos uma operação durante a madrugada, que faz toda a extensão da orla, dos 8 quilômetros da orla. E a gente procura sempre agir de forma preventiva, de forma que esses crimes não ocorram. É, eu repito o que aquela senhora disse. São 60 quiosques, nenhum, nenhum... Deixou de ser vítima de bandido. Entendeu? Então, toda essa operação não está funcionando, comandante. Tem que rever. Inclusive, essa avenida, ela era policiada também por câmeras de segurança. Todo bandido que fazia alguma porcaria aí, a câmara de segurança filmava. E eu queria lembrar também à prefeitura, que câmara de segurança não é para multar a motorista. Tem que botar a câmara de segurança, compartilhar imagens com o governo, com a polícia, a STS. Tem que ver essa situação. Vocês se reúnam e tomam a decisão. Tchau!